Eu tô. Olha o tanto de zumbi atrás dele, velho. Eita, cara. Tem uns seis players, sete comigo atrás dele. Nossa. E aí, galera. Aqui é o Luan e bem-vindos a mais uma aventura. Eu já tô começando aqui meio bugadão. Eu tô com um amigo meu que é o Misael ali. Fala aí, Misael. Cadê? E aí, galera. Beleza? Você tá jogando aí? Tô te vendo. Tô. Eu tô num evento que eu tô fazendo aqui, liberando pros players aí. Vamos acabar rapidinho aqui pra voltar e começar lá pra explicar como funciona. Vou pegar esse que tá em cima da árvore aqui. Aí. Transformei ele em zumbi. É o evento infect, né? Que um dos players que estão jogando, eles se transformam em zumbis. E esse que tá transformado tem que transformar os outros. E os humanos tem que sobreviver, né? Acho que tá faltando quantos aqui? Vamos procurar aí. Negada. Tem bastante gente jogando aqui? Tem um em cima da árvore. Cadê? Aqui, ó. Vou matar. Aí. Bom, vai começar. Quando começa, a gente vem pra cá, né? Pra essa salinha e fica aguardando o... Os players chegarem. Aí vai contar um tempo ali, né? Deixa eu escrever aqui. Tô gravando. Galera. O evento. Agora. Aí. Só pra avisar pro povo. Então, aqui tá fazendo a contagem, né? Pra gente ir lá pro spawn. Lá, lá embaixo, naquele vermelhinho lá. E quando chegar no spawn, vai esperar mais 20 segundos e vai transformar um dos players em zumbi. E esse player que estiver transformado em zumbi vai ter que atacar os outros vídeos. Os outros vídeos. É que eu li vídeos ali. Os outros humanos, né? E os humanos tem que sobreviver. Quem sobreviver ganha premiozinho. Mas eu acredito que também ganha prêmio por pontuação. Beleza? Então, vamos lá. Vamos esperar ver quem que vai se transformar em zumbi. Eu já vou meio que me esconder. Aqui tem uns atalhos, ó. Eu vou me esconder. Porque aqui não dá pra ver nada. Então, eu vou ficar escondidinho aqui. Cadê você, Miser? Tô escondido aqui também. Você tá no chão, no chão? Não. Ui! O zumbi! Por isso. Já? Ai. Sugou toda a minha vida já. Vai me matar. Pô, o cara veio aqui pra baixo, velho. Me segui. Zueira, hein? Ih, já é zumbi. Ah, virei zumbi. Gabriel TNT me transformou. Safado. Tá, vamos continuar. Ó, essa aqui é a Gabi. Ela tá... Era pra ela tá participando do vídeo também, falando. Só que... Por algum motivo, ela tá meio envergonhada. Então, ela vai tá sem falar. Só pra mostrar a skin dela, ela já é um zumbizinho também. Vamos continuar aqui. Vamos pegar um zumbi. Eu fico super rápido como zumbi, ó. Era pra mim também super rápido. Eu não tô super rápido? Não, só tô com pulo. Já acabou minha rapidez. Vamos lá. Vamos pegar esse player aqui. Venho! Corre não, rapaz! Sua vida é ser zumbi. Venha comigo. Venha! Venha comigo! Ah, meu zumbi tá fraco. Ele não corre. Aí, parou. Transformei. Atrás de você. Não, ele é zumbi, pô. Esse cara sou eu. Atrás de você. Eu acho que você tá confundindo. Tá, vamos pegar os outros player. Ali, ó. E eu não estou zumbi. Ó o cara ali. Ó o cara na árvore. Ó o cara na árvore. Pega. Onde? Aqui. Ó o cara na árvore. Ah, transformei. Ih, fi, 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 fi. Zumbi! Zumbi, zumbizão. Vamos embora. Aí, ó. Os caras correm rapidão. Eles têm um super poder, o zumbi. Ali, ó. Tem um maluco ali. Vamos entrar por aqui. Ele tem zumbi? É zumbi já. O zumbi, ó. A diferença do zumbi pros humanos é isso aqui, ó. Eu tentei instalar o plugin que transforma você em um zumbi de verdade. A Gabizinha aqui. Ah, mas não deu. Vamos, vamos. Tá bugado, tá bugado. Não deu. Daí eu deixei só assim mesmo, ó. Os zumbis são essa armadura de cota que fala, né? Malha. Não sei. E os humanos ficam com a armadura normal e com a skin de humano, né? Deles. Eu não sou zumbi ainda não, hein? Você não é zumbi? Ah, então você tá lá fora. Porque você tá me avisando de um cara. Eu vou te pegar, rapá. Vem cá. Ah, então me pegar, rapá. Cadê tu? Tô super mocado. Ó. Ah, é. Aí os humanos pra sobrevivem tem que esperar oito minutos aqui. Aí provavelmente o humano que sobreviver ganha uma coisa muito boa, né? Porque deve ser... Vamos entrar aqui embaixo. Ah, eu queria tá super... Arrasou o único. Eu queria tá super rápido. Vamos subir aqui. Eu tô com um super pulo. Tônico o sobrevivente humano. Cadê? Cadê esses caras, velho? Será que é só você? Só eu. Cara, essas casinhas aqui mocam muito bem, velho. Eu vou lá pra baixo. Ele deve tá lá embaixo. Eu vou te pegar, velho. Não vai lá. Eu vou te transformar em zumbi. Você vai ver. Vamos pra lá. Será mesmo? O prêmio vai ser meu, rapaz. Ah, cadê? A Dora tá bugadona aqui. Cadê a Dora? A Dora é tu! Eu sei. Vem cá, Dora! De onde que ela tá? Aqui. Cadê a Dora? A Dora está escondida, rapaz. Ah, você bugou por isso. Ah, por isso cansou. Ih, tô viva, hein? Devia ganhar o prêmio por isso. Você bugou, você bugou, você bugou. Bugou não vale. Ah, devia ganhar o prêmio por isso. Olha, eu tô batendo nos outros ainda. Morre! Ah, Dora bugadona. Ué, pior. Você tá batendo nos outros. Eu sei. E ninguém me acerta. Ha! Podia ganhar. Ah, eu... E Dora mata Luan. E Dora mata Luan. Sou bom mesmo, hein? Aí não vale, hein? Olha, um mano só sou eu. Eu tô vendo. Esse cara sou eu. Qual é o prêmio? Eu vou te tirar. Você não vai ganhar um prêmio porque você tá bugado não, rapaz. Não, lógico que não, rapaz. Sua internet pauliada que bugou. Você tá aqui ainda, parado? Você tá vendo os caras? Não, não. Eu tô vendo os caras. Eu vou matar esse cara aqui agora. É só vocês que bugaram, pô. O Machopi aí também me bugou. Ah, vou matar o cara aqui. Lógico que não, rapaz. Aí, ó. Eu tô dando dano, ó. Tá pegando você, mas não tá dando dano. Eu vou matar outro cara aqui, ó. Ah, devo ganhar o prêmio, entendeu? Eu vou finalizar o evento. É. Ah. Não vai ganhar, não. Ah. Não vai ganhar, não, rapaz. Não vai ganhar, não. Pá, só porque eu ia ganhar o prêmio agora. Olha o tanto de neguinho que tinha aqui, ó. Dora tá com hack. Você tá com hack, Dora? Vamos bater no... Eu não. Não vale, hein? Não valeu. Ah, mas beleza. É isso, galera. Se gostou, pode dar o joinha aí. Se você quer vir conferir aí o evento, eu vou deixar o IP do servidor aí na descrição do vídeo. Esse evento vai ficar a semana inteira, até eu fazer outro evento, né? Ele vai ficar aberto. Se você quiser vir conferir, pode conferir aí, beleza? Pode se despedir, minha senhora. Falou, galera. Entre no serve, participe do evento. Que vai acabar. Que vai acabar, né? Então, beleza. Mas, entre aí. Beleza. Ah, aqui o TNT que me matou. Mas, beleza, galera. Valeu, vou continuar jogando aqui. Fui! Ah, pegadinha do balão. Aí, tá transformando um deles. Aí, já transformou o zumbi aqui. O zumbi é o Gabriel TNT. O meu legô mesmo. Não quer nem entrar no... Pra roubar a casa protegida. Ai. Ai, tá me trolando aqui. Fechei. Ah! Fechei a porta. Aí, voltei. Bota esse cara tão... Eu não sei se eu posso fechar a porta dos players abrir, que eu tô com a de mim, pô. Esqueci. Pô, se chupelaram a fazendinha aqui, ó. Que tinha. Eu tô como humano ainda. Eu vou me esconder, então. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder pra cá. Infect, três pontos. Ih, eu que sou o zumbi agora. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Aí, tem um cara aqui, véi. Pô, e o cara é zumbi queimando ainda, véi. Aí, corre. Corre do zumbi. É um zumbi mutante. Corre do zumbi. Quero pegar esse vini, cara. X dele que me matou na última. Vamos se esconder. 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 O cara tá atrás de mim. Sai, rapaz. Morreu, rapaz. Morreu. Morreu já, rapaz. Eu morri? Ah. Eu. Ih, patão. Tá faltando um. Tá faltando um. Vamos lá. Olha lá o cara. Já viu. Ah, acabou meu super rapidez. Eu também. Tô sem. Ah, não tô transformando com rapidez, não. Vamos lá. Cadê? Transforma. Aqui, o zumbi. Tudo atrás dele, ó. Ó o zumbizinho. Vem vini. Peguei. Vem vini, XD. Vem vini. Vou pegar. Eu vou pegar. Cérebro, vini. Cérebro. Eu vou comer esse cérebro, vini. Cadê? Cadê? Ah, vini. Ele se escondeu dentro da casinha. Eu vi ele saiu aqui, ó. Eu tô atrás dele. Ah, ele tem sorte que eu tô sem rapidez. Eu também. Eu vou pegar ele do outro lado. Vamos. Ele se acha rápido. Esses zumbis são todos burros. Peguei. Peguei. Os caras não conseguem pegar um cara só, véi. Eu vou cercar ele por aqui, ó. Eu vou cercar ele. Um monte de player e não conseguem pegar os... Ih, cara, só, cara. Oh, esse é liso, hein? Esse é... Esse é bom, hein? Olha. Oh, mano. Voltou... Voltou super rapidez. Agora eu pego. Oh, tanto. Você tá com super rapidez ou não tô? Eu tô. Oh, tanto de zumbi atrás dele, véi? Tem um... Eita, cara. Tem uns seis players. Sete comigo atrás dele. Nossa. Ah, vem cá, rapaz. Hack. Os caras já estão até chamando de hack. O cara é liso, hein, véi? Não pode. Deve ser hack é belo, véi. Ah, peguei. Tem uma palada nele. Vai, vai, vai. O cara é foda isso, assim, véi. Vou pegar ele do outro lado. Vamos lá. Se eu não me engano... Se eu não me engano, o Vini tem canal. Eu vou deixar na descrição, porque ele mereceu, hein? Depois dessa aqui, aí, ó. Ele mereceu. Ah, morreu. Palmas pro Vini. Ele mereceu, hein? Foi foda essa, hein, véi? Ah, é. Então é isso, galera. Valeu. Se despede, hein, Mizell. Mais uma vez. Que a gente tá gravando. Falou, galera. Pode falar. E entre no canal, velho. E participe do evento, que é muito legal. Então tá foda. Isso só que eu tenho pra dizer. E parabéns pro Vini, que essa foi foda, velho. Ele ficou uns dois minutos aí correndo. Ele foi bom. Então é isso, galera. Valeu. Fui. Ah, é. Vou deixar o link da descrição aí do servidor no canal. Opa. Vou deixar a descrição. É mais ou menos assim. Tá feia a coisa hoje. Eu vou deixar... Vamos lá. Vamos começar aqui. Vocês sabem. Calma, calma. Vamos com calma. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou deixar a descrição... Na descrição... Ah, agora sim. Na descrição o IP do serve, beleza? Pra vocês conferirem aí o evento. É isso. Valeu. Fui. E aí, ó...